Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá para todas as novidades do iOS 15. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. Primeiro de tudo eu queria falar para vocês que se você quiser instalar o iOS 15, o vídeo vai estar aparecendo aqui em cima. Se quiser é só clicar aqui, beleza? Nesse vídeo aqui eu também mostro quais aparelhos da Apple vão receber todas as novidades do último evento. Então se você tiver um MacBook, um Apple Watch, dá uma olhadinha aqui, beleza? Segunda coisa que eu queria falar para vocês é que esse vídeo aqui vai ficar enorme, vai ficar muito grande. Então ou coloque em velocidade 2 ou você veja uma parte e depois veja a outra, beleza? Vai ficar um vídeo maior do que é comum aqui no canal. Então como vocês viram nas primeiras impressões, olhando de cara não tinha tantas novidades assim no iOS 15. Só que agora eu vasculhei bastante o sistema e achei muita coisa. Então por isso o vídeo está tão grande desse jeito. Então agora vamos direto para todas as novidades do iOS 15. Vamos lá! Bom gente, vamos lá. Aqui na minha direita é o meu iPhone 12 mini com o iOS 15. Na minha mão esquerda é o meu iPhone SE com o iOS 14.6. Bom, e vamos começar com as notificações. As notificações mudaram. Como você pode ver aqui, o ícone era pequenininho ali do aplicativo, tanto do telefone como do WhatsApp, pequenininho. Aqui no iOS 15 modificou isso. O ícone fica bem maior, como você pode ver ali, bem maior. E o texto ali na linha, dentro do retângulo, né? Enviei uma mensagem do WhatsApp para o iPhone SE. E como você pode ver, ficou assim, ó. Ele avisa ali que é uma figura, mas não mostra nem a figura, né? E como você pode ver aqui, avisando ali o ícone do WhatsApp, o meu nome, e também a figurinha aqui do lado. Já aparece aqui a figurinha. Quando você entra direto na tela inicial, vou desbloquear aqui o iPhone SE, eu notei logo a diferença do widget do tempo, que ele mudou, como vocês podem ver aí, lado a lado. Também o sol do widget do tempo está do lado contrário, né? No 14.6, o sol é do lado esquerdo. No 15, o sol é do lado direito. Se você prestar atenção aqui no 14.6, o ícone da câmera, tem um pontinho ali em cima, que seria o disparador. Aqui no 15 já não tem mais, ó. Já não tem mais o disparador ali. O aplicativo do Wallet, né, que é a carteira, agora virou carteira oficialmente, como vocês podem ver aqui, carteira. Quando você entra na carteira, se você tem um ticket que expirou, ele já vem aqui para baixo, ó. Fica aqui nessa parte. Ele não fica mais aqui em cima misturado com os outros. A carteira teve grande destaque no evento da Apple, que agora você vai poder desbloquear um carro, né? A parceria vai começar com a BMW, você vai poder desbloquear o carro com o seu iPhone, vai poder desbloquear a fechadura da sua casa, por exemplo, vai poder ir para um hotel, colocar as chaves do hotel direto aqui na sua carteira do iPhone, e quando você chegar no hotel, desbloquear a porta, né? Abrir a porta do seu quarto diretamente com o seu iPhone. Então, a carteira aqui teve grande destaque. Mas ainda não tem o Apple Card para o Brasil, infelizmente. Vamos agora aqui na parte de widget. Agora tem o novo widget do calendário, que é esse daqui. Agora vamos aos novos widgets, né? Vamos editar a tela de início, clicar aqui no mais. Agora temos o widget da App Store. Você pode escolher entre três tamanhos. O widget do calendário, que é esse novo aqui agora. Você ainda tem esse widget que é antigo, esse aqui também, esse outro, e mais esse daqui. O widget grandão do calendário. O widget do buscar, que tem quatro formas diferentes. Agora que você tem as AirTags, ainda você pode buscar ou o seu próprio iPhone, ou, por exemplo, os seus AirPods Pro. O widget do contatos voltou, finalmente, em três tamanhos. Temos o widget do Mail, em dois tamanhos. O widget do Game Center, em vários tamanhos, ó. Vários tamanhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis tamanhos. Meu widget do Mapas aqui. O ícone está bugado, como você pode ver. Aliás, gente, é normal ter bug no iOS 15. A normal seria se não tivesse bug. Aí seria de estranho, né? Mas se tem bug, é normal. Também apareceu aqui o widget do News. E como você pode ver, ó, nenhum artigo, manchetes e manchetes. Quatro formas de widget do News, e traduzidas, né? Com destaque ali traduzido. Então, será que o Apple News está chegando ao Brasil? Será? Não sei. E também o widget do sono. E só tem uma forma esse widget. É só um. Agora vamos no aplicativo do tempo. Aqui, de cara, já dá pra ver uma diferença enorme entre o tempo do iOS 15 e o tempo do 14.6. Quando você entra de cara aqui, já tem a possibilidade de temperatura severa, né? Instituto Nacional de Meteorologia, declínio de temperatura. Chuvas intensas. Já vem um destaque ali do que pode acontecer, né? De chuvas intensas ou coisas do tipo. Agora ficou bem mais arrumado, como você pode ver aqui, ó. Antes, no 14.6, ia de uma ponta a outra da tela, né? Já no 15 aqui agora, ele fica dentro de um círculo, ó. Eu vou deixar um print aqui da diferença entre um e outro. Então ficou bem mais arrumado. Eu gostei bastante aqui de como ficou no iOS 15, né? Aqui, como você pode ver, a previsão horária e a previsão para os próximos 10 dias. Desse jeito aqui. E pelo que eu entendi, esse gráfico aqui que tem do lado é falando se o dia vai ser mais quente ou mais frio. Por exemplo, aqui hoje está mais quente. 29 graus e o ponteirinho chegando perto do 29. Já aqui na terça-feira que vem, pelo que tudo indica, vai ser mais frio. Está indicando para lá a temperatura chegando mais perto dos 15 graus, lá na pontinha da esquerda. Abaixo aqui do gráfico dos 10 dias, nós temos um mapa. Clicando aqui em cima do mapa, você vê de cara aqui a temperatura atual, 24 graus, a temperatura mínima e a máxima. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Ontem eu fiz o teste, eu cliquei aqui em cima do oceano e apareceu a temperatura do oceano. Hoje não está aparecendo mais nada. Fazer o quê, né? Estamos em beta, não dá nem para reclamar. Mas vamos fazer uma coisa diferente. Vamos aqui para Nova York. E como você pode ver, já mudou bastante coisa aí, né? É porque a temperatura está ligada aqui em cima. Clicando aqui em Nova York, 24 graus, mínima de 17 e máxima de 27 graus. A gente está fazendo calor segundo o gráfico que está aparecendo aqui do lado esquerdo, né? Aqui do lado aparece um gráfico com menos 40 graus e no caso 55 graus positivos. Isso é do lado esquerdo. Do lado direito aqui em cima aparece esse quadradinho aqui que são três quadradinhos, um embaixo do outro, que é temperatura, precipitação e qualidade do ar. Nos três pontinhos aqui embaixo da setinha, nós temos minha localização e as localizações que eu tenho no meu aplicativo de tempo. Como você pode ver aqui, a temperatura está toda abóbora, né? É meio amarelado. Clicando aqui na setinha, vamos em precipitação. Como você pode ver, não tem praticamente nenhuma precipitação aqui em cima de Nova York. Vamos dando um zoom. E aí amostra as regiões de precipitação. Várias regiões de precipitação em volta. E também a outra é a qualidade do ar. E isso só funciona nos Estados Unidos, gente. A qualidade do ar, por enquanto, só lá. E aqui no Alasca, que também é Estados Unidos. Então a qualidade do ar não vai funcionar para a gente no Brasil. Mas aqui no Brasil funciona a precipitação. Praticamente nenhuma precipitação. Somente aqui no oceano e um pouco em cima de São Paulo. E do Rio de Janeiro também. E a temperatura, né? Então o aplicativo do tempo agora está bem completo, gente. Bem completo, realmente. Vamos dar uma volta no mundo aí. Com a temperatura, toda essa região aqui do mundo está quente, pelo jeito. E as precipitações ao redor do mundo. Isso aqui demora mais um pouquinho para carregar. Mas aí todas as precipitações em volta do mundo também. E se você quiser voltar para a sua localização direto, é só clicar aqui em cima. Na setinha. E pronto. Voltamos para o Rio de Janeiro. Aqui mais abaixo ficou tudo mais arrumado, gente. Tudo mais arrumadinho. Aiceira do Sol e Pôr do Sol. Índice dos raios UV. Sensação térmica. Umidade. Visibilidade. E pressão atmosférica. Se você for mais abaixo um pouquinho, vai estar escrito ali o nome da sua rua e comunicar problema. Você pode agora ajudar a Apple a corrigir o aplicativo do tempo. Ajude a aprimorar o aplicativo do tempo. Para isso, descreva as condições de tempos atuais na sua localização. Aí você pode declarar aqui como céu limpo, nuvem, chuva, água, neve, né? Está mais quente parece preciso. Está mais frio com relação à temperatura de estar mais quente ou mais frio. Se está ventando ou outras condições. E também descrever como agradável, desagradável, tempo quente, fresco, abafado, seco, ventando ou calmo. Isso tudo você pode ajudar a Apple a melhorar o aplicativo do tempo. E se você clicar nos três pontinhos ali para ver a sua localização e todas as outras que você tem no seu aplicativo, agora como você pode ver, ficou melhor organizado assim desse jeito. Eu gostei mais do 15 aqui. Clicando aqui em cima nos três pontinhos, você pode ainda editar a sua lista, notificações, colocar em Celsius ou Fahrenheit e comunicar um problema. Coisa que aqui no 14.6 você só tinha a opção de colocar em Celsius ou Fahrenheit. Como você pode ver aqui em cima, em alguns momentos o GPS fica com esse círculo azul. Isso também não acontecia no 14.6. Vamos agora ao aplicativo do relógio. Quando você vai editar um alarme, vamos aqui, vamos editar esse alarme, editar, editar, clicando aqui em cima. Agora fica assim, desse jeito aqui, que é até mais fácil de você colocar uma hora, desse jeito. Agora é analógico, de novo, eles colocaram de novo, desse jeito analógico. Antes era assim, digital. Eu prefiro desse jeito aqui, analógico. Mais fácil de colocar uma hora. Vamos agora aqui em lembretes. E agora você tem essa mensagem aqui dentro do lembretes. Altere o ícone da lista. Mantenha o toque na lista e toque no nome e aparência. E assim você pode mudar o ícone da lista. Agora vamos em adicionar lista. E você tem aqui embaixo, transforme em lista inteligente. Use etiquetas e outros filtros para organizar. Se você for em adicionar um novo lembrete, agora você tem essas etiquetas que são hashtags que você pode colocar nos lembretes. Vamos agora no aplicativo do Notas. O íconezinho aqui, selecionar notas, agora está diferente. Aqui no 15, aqui no 14.6, selecionar notas. Então agora ficou diferente, como você pode ver aí. E mais aqui embaixo, tem converter para pasta inteligente também. Esse último ícone aqui. Use pastas inteligentes para organizar automaticamente as notas por etiqueta. Vamos criar uma nota. Quando você cria uma nota, o ícone da caixa de seleção, que é esse aqui do meio, agora ele mudou. Ele fica desse jeito aqui, como se fosse o ícone do lembrete. Clicando aqui no ícone do lápis, aqui em cima o voltar, está escrito agora o nome da pasta, que no caso aqui é trabalho. Então o voltar mudou de nome para trabalho. No caso trabalho, é porque o nome da minha pasta é trabalho. Outra novidade aqui é para você deixar o like aí embaixo. Deixa o like aí embaixo. Seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí. Agora vamos aqui em arquivos, que no meu ícone é o Finder, no caso. Clicando aqui em explorar nos dois. Quando eu clico no ícone aqui em cima, nos três pontinhos, no iOS 15 fica desse jeito aqui, que arrastando o dedo ele já muda. Aí você escolhe o que você quer. Antes não acontecia isso. Agora nós temos a opção de usar grupos aqui dentro dos arquivos. Quem usa o Mac sabe o que é esse usar grupos. É para você dividir os arquivos em grupos. E você pode agrupar por tipo, por data e por tamanho. Vamos aqui nos recentes e dá para ver melhor esses grupos, né? Ficam divididos por datas aqui no caso. Hoje, nos últimos 30 dias, maio, abril e assim por diante. Vamos agora aqui nos ajustes, tanto no 15 como no 14.6. E como você pode ver, tanto no print que eu vou colocar aqui do 15 como do 14.6, está diferente. Ali está como no tempo, gente. Antes, no 14.6, a tela ia até o final ali, né? Agora, ele fica dentro de uma área redondinha. Igualzinha a parte do tempo. E isso que ficou diferente, né? Ficou melhor organizado. Vamos agora aqui em notificações. Agora, ler notificações e sugestões da Siri ficam juntas. Sons agora virou sons e tato. Quando você entra aqui em sons e tato, agora tem a opção aqui tato do sistema, o que antes não tinha. Oferecer resposta tátil para controle do sistema e interações. Aqui embaixo, você pode ativar ou não. O não perturbe agora virou o foco e totalmente diferente. Agora o não perturbe fica classificado em não perturbe, sono. Você pode configurar ali como pessoal, trabalho e outras opções. Você pode colocar mais opções ali. E você pode agora sincronizar entre dispositivos. Caso você tenha um Mac ou um iPad, você sincroniza tudo. Ou também um Apple Watch, né? Também fica sincronizado. Claro que todos precisam estar atualizados para funcionar isso aí, né? A Siri aqui ganhou um novo ícone. Siri busca com um novo ícone. Falaram que agora a Siri ia funcionar offline, só que agora ainda não está funcionando, gente. De repente no 15 Beta 2, né? E como você pode ver, seu iPhone não está conectado à internet. Então continua a mesma coisa. Vamos agora aqui em privacidade. E temos essa opção aqui, interação por perto. Essa opção aqui, clicando em cima. Interação por perto usa a banda ultra larga e Bluetooth para medir com precisão a distância entre iPhone e outros dispositivos ou itens. E temos a opção também aqui embaixo, né? Indo até lá embaixo. De registrar atividades em aplicativos. Clicando em cima, eu já ativei aqui, vai registrar as atividades dentro dos aplicativos. Salve um resumo de 7 dias sobre quando os aplicativos acessam seus dados, como a sua localização ou o microfone. E veja quando os aplicativos ou sites que você visita dentro dos aplicativos contatam domínios. Bom, gente, e agora vamos no iCloud. O iCloud agora virou o iCloud Plus, né? Desse jeito aí. Agora apareceu esse modo aqui de retransmissão privada, que eu deixei ativo, né? Está ativado. A retransmissão privada do iCloud mantém sua atividade na internet em privacidade. A retransmissão privada oculta seu endereço de IP e a atividade de navegação do Safari de provedores, rede e sites. Assim ninguém pode ver quem você é e que site visita, nem mesmo a Apple. Então eu deixei isso aqui ativado e a localização do endereço de IP eu coloquei em usar localização mais ampla, em vez de preservar localização aproximada. Continue a usar a localização aproximada de seu endereço de IP para que os sites forneçam conteúdo local no Safari. Você também pode usar uma localização mais ampla, o que talvez afete os seus resultados de busca de conteúdo, né? Voltamos aqui, nós temos a opção de Ocultar meu e-mail. Clicando em cima, aqui tem vários aplicativos que eu já ocultei o e-mail e ali em cima está escrito Permita que pessoas e desenvolvedores entrem em contato com você sem ter acesso ao seu endereço de e-mail verdadeiro. Você pode desativar o encaminhamento de mensagens de um endereço do Ocultar meu e-mail a qualquer momento. Voltando aqui, vamos em geral O que antes era perfil aqui, onde ficava o perfil do iOS 14. Alguma coisa ou o perfil do iOS 15 que está aqui agora Agora fica gerenciamento de VPN e dispositivo Clicando em cima Você pode ver que ali em cima está VPN não conectado Aqui para você entrar numa rede de trabalho ou uma conta escolar Embaixo está o perfil do iOS 15 E aqui do jeito antigo, de como era antes, né? Agora vamos em acessibilidade A lupa saiu daqui, como você pode ver Não tem mais a lupa aqui Porque a lupa foi lá para fora, né? A lupa agora virou um ícone aqui Mas aqui abaixo Você tem agora os ícones dos AirPods O que antes não tinha Clicando aqui nos AirPods Agora você tem várias opções Como cancelamento de ruído com um AirPod só Mais abaixo aqui em acessibilidade Nós temos os ajustes por aplicativo Clicando em cima Você pode adicionar um aplicativo aqui Coisa que não tinha antes no 14.6 Se você ativar aqui o Spotlight E procurar por algum aplicativo Que esteja com o nome trocado Ou com o ícone trocado Como é o caso do Finder aqui no meu Ele agora acha o Finder ali E é só você clicar em cima E já ativa o Finder Que são os arquivos, né? Antes tinha um Azinho aqui em cima Para destacar que essa era a seção de letra A, né? Agora não tem mais O Azinho fica aqui em cima Um pouco menor E não tem mais a barra cinza Também aqui nos contatos Aqui do lado esquerdo tem a opção de grupos E aqui no meu iPhone SE no 14.6 Não tem essa opção de grupos Aqui dentro do aplicativo Buscar Nós podemos ver que o mapa está bem diferente Como você pode ver aí Dentro dos dois bairros de Curicica, no caso E outra função dentro do aplicativo Buscar Agora você pode buscar os seus AirPods Pro Como se fossem suas AirTags, por exemplo Funciona do mesmo jeito, gente E também se o seu iPhone perder bateria, gente Se ele acabar a bateria Ele fica com uma reserva ali de bateria Que mesmo desligado Você consegue localizar ele pelo aplicativo Buscar Então caso você seja roubado Alguém desliga o seu telefone Mesmo desligado Ele consegue enviar sinal Para outro iPhone que estiver perto, né? Vai dando sinal E você vai localizar o seu iPhone Onde quer que ele esteja Então essa é outra função Dentro do aplicativo Buscar Aqui dentro dos atalhos Vamos aqui nos atalhos Nós agora temos a opção de tela dividida Vou colocar aqui a ação direto Dividir Aplicativos em tela dividida Clicando em cima Vamos selecionar aqui Configurações Ou ajustes E quando eu clicar aqui no Play Ele vai funcionar E vai direto para as configurações Isso quer dizer que o aplicativo Essa parte dos atalhos Está quase funcionando Vamos adicionar um outro aplicativo Aqui aos atalhos Vou adicionar a Amazon, por exemplo Clicando aqui Vai dar o erro Como eu mostrei pra vocês no outro vídeo Só que agora eu vou clicar aqui na setinha pra baixo Em proporções E eu vou colocar em sempre perguntar Clicando aqui em cima de novo Aparece aqui em cima A proporção Está perguntando aqui Qual a proporção que eu quero Que os aplicativos fiquem em tela dividida Então eu creio que isso aqui Pode aparecer no iOS 15 Beta 2 Só logo no Beta 2 pode aparecer isso aqui E gente, a primeira vez que a Apple Colocar tela dividida nos iPhones Vai ser do jeito dela Então mesmo que seja aqui nos atalhos Eu já acho uma coisa boa Então estou na torcida Para esse atalho de tela dividida Dos aplicativos realmente funcionar Vamos agora no aplicativo Traduzir E agora como você pode ver aqui em cima Tem duas setinhas do lado dos idiomas Clicando em cima Aparecem os outros idiomas aqui Para você escolher E aqui embaixo tem conversa Apareceu a conversa aqui embaixo Que você pode colocar com uma pessoa Que esteja do seu lado Lado a lado contigo Que é desse jeito normal Ou na sua frente Que aí funciona desse jeito aqui Você fala E a pessoa fala também Olá, como estás? E traduz automaticamente Agora vamos colocar aqui Para traduzir para coreano Fica desse jeito aí Traduz automaticamente Traduzindo muito bem Hello, how are you doing? Traduzindo direto para o coreano Muito bem Funcionando muito bem o traduzir Aqui você tem a opção De detectar idioma Traduzir automaticamente E reproduzir traduções Hello, how are you doing? Em coreano Bom gente, agora vamos aqui no mapas E como você pode ver aí Nova York está bem diferente De um mapa para outro, né? Vamos aproximar aqui agora Aqui você pode ver A estátua da liberdade E aqui ó O mapa ficou bem melhor Dessa vez, hein? Pena que ele não funciona Aqui no Brasil, né? Ele não funciona direito aqui, né? Uma outra diferença que eu vi É que antes você não poderia Ver o globo terrestre Agora você consegue ver Desse jeito aí E ir para qualquer lugar Mas ele funciona melhor Mesmo aqui nos Estados Unidos O ícone do maps Aqui não está funcionando para mim Mas isso deve ser atualizado No 15 Beta 2 Vamos agora no iMessage O antigo editar Agora ele veio aqui para os três pontinhos Três pontinhos aqui ao editar Que é a mesma coisa Como você pode ver aí E agora nós temos a opção de filtros Os filtros vieram aqui para o iMessage E eu ouvi falar que esses filtros É exclusividade do Brasil Para ativar os filtros é muito simples Vamos aqui nos ajustes Vamos aqui em mensagens E vamos aqui Filtros de mensagens Desconhecidas e indesejadas Clica em cima E ativar o SMS Filter Selecione um filtro para ordenar automaticamente as mensagens SMS Em listas categorizadas Você não receberá notificações para mensagens categorizadas como spam E eu ativei o SMS Filter aqui E ativei filtrar desconhecidas E quando eu ativei filtrar desconhecidas Eu fiquei apenas com duas mensagens na minha caixa de mensagens Vamos aqui nos filtros Tem todas as mensagens Conhecidas Que é onde ficam as suas mensagens principais Desconhecidas Todas as outras mensagens Transações Promoções E spam E aqui você pode colocar alguma mensagem como spam Quando você vai escrever uma mensagem Agora tem a opção aqui De imagens E aí você pode selecionar algumas imagens aqui Como Love, Sad Love you Funny Kiss Só que gente Não tem nenhuma imagem Quando você seleciona alguma coisa não aparece nada Desse jeito aí Então isso aqui ainda vai evoluir né Gente eu não sei se vocês perceberam Mas a todo momento quando você vai colar alguma coisa Aparece texto da câmera E o texto da câmera nada mais é do que abrir a câmera E você copiar alguma coisa que você esteja vendo Como por exemplo aqui ó Fast Charge Se eu clicar em inserir Ele inseriu Fast Charge Vou pegar aqui o Redmi 7A Vou clicar aqui em cima Texto da câmera E vamos mirar a câmera aqui em Redmi 7A Redmi Design by Xiaomi Inserir E pronto Já veio aqui pra cima Já copiou direto Isso aqui você pode fazer com qualquer coisa Pra copiar em e-mail Pra copiar no Notas Em qualquer lugar É só apontar E copiar Copia tudo que você quiser gente Muito bom isso aqui Gostei muito do copiar da câmera Gente no álbum de fotos Agora você pode colocar uma música Pra decorar algum álbum que você queira E a música direto do Apple Music Vamos em uma foto aqui Como por exemplo o meu roteador E agora você pode copiar Tudo que estiver escrito na foto É só clicar em cima Ó O Power copiado Posso copiar também o DS O S Online E posso selecionar tudo Selecionando tudo Só clicar em cima Copiar Vamos aqui no Twitter de volta E colar Colei ali tudo que estava escrito Na minha imagem do roteador Então isso aqui ficou bem legal Eu gostei bastante disso aqui De copiar um texto de uma imagem Ou você pode estar aqui No nosso grupo do Telegram Por exemplo E aí você vem aqui no álbum E vamos compartilhar aqui O nosso roteador Com o grupo do Telegram Clicou em cima E eu já posso colar aqui Só colar que vai soltar aqui Direto no grupo do Telegram Aliás o link do grupo do Telegram Está aqui na descrição E isso aqui você também pode fazer Com o e-mail Ou com qualquer coisa assim É só copiar Levar na multitarefa E já colar lá no outro aplicativo Vamos agora aqui no aplicativo Saúde Ele tem um checklist de saúde ali Para me preencher Que ainda não foi preenchido E agora aqui no aplicativo Saúde Nós temos a simetria de caminhada Comprimento de passos Frequência respiratória Mais aqui embaixo Tem notificações de tendência Notificações de tendência E agora você pode configurar Muitas coisas aqui no aplicativo Saúde Gente Pode configurar muitas coisas realmente Agora tem a parte também De compartilhamento de saúde Você tem o controle Mantenha amigos e familiares Atualizados com seu estado Ao compartilhar dados de saúde Com segurança Painel e notificação Os dados que você compartilhar Aparecerão no aplicativo Saúde De cada pessoa Elas também podem receber notificações Se houver uma atualização Privado e seguro Apenas um resumo de cada tópico É compartilhado E não os detalhes As informações são criptografadas E você pode parar de compartilhar A qualquer momento Então se eu quiser compartilhar com alguém É só clicar aqui em cima E agora também você vai poder receber Atualizações dos seus filhos Por exemplo De crianças Ou de idosos Você pode colocar lá Por exemplo Para você receber uma notificação Se a pessoa cair Você recebe uma notificação direto No seu iPhone Então dá para tomar conta melhor De idosos E também de crianças Agora aqui no Apple Music Apareceu uma categoria De áudio espacial Quem está no 14.6 Também tem essa opção E vamos aqui no álbum Dessa música MagSafe Que é do Jonathan Morrison Ele tem um canal no YouTube De tecnologia também E aqui está o ícone do Lossless Apareceu o ícone do Lossless aí Quando você está com os AirPods ligados E você está vendo um vídeo do YouTube Agora aparece o ícone ali do YouTube Embaixo escrito estéreo No iOS 14.6 não aparecia nada É assim que está funcionando no iPhone SE Desse jeito aqui Vamos aqui agora na central de controle A parte do foco Agora você tem o não perturbe ou sono E quando você ativa Não perturbe aqui por exemplo Aqui na tela de bloqueio Fica desse jeito aqui Muito melhor do que como ficava antes Não tem nem comparação E o sono funciona do mesmo jeito Ele ativa direto o sono Mas fica o íconezinho ali também Se você estiver usando o WhatsApp Na central de controle Aparece desse jeito aí Aqui em cima um quadradinho extra Aqui em cima Com o modo de microfone E do lado os efeitos Que os efeitos são do FaceTime E quando você clica ali em modo do microfone Fica desse jeito aqui Padrão Isolamento de voz Que funciona muito bem A Apple anunciou na WWDC Que funciona no FaceTime Mas também já funciona no WhatsApp E funciona muito bem O espectro amplo Que não funciona no WhatsApp Isso aí é pra você escutar o som em volta Não vejo muita utilidade no espectro amplo Deixa eu fazer o que Quanto ao ícone do FaceTime Aqui do lado esquerdo Ele fica cortado Mas é só quando você está usando Algum outro aplicativo Quando você usa o FaceTime Ele aparece E a gente vai ver já já O ícone de espelhar A tela subiu um pouquinho Pro ícone de foco Ficar aqui embaixo A decepção fica Porque eu queria A central de controle do Mac No Mail Eu só vi essa mudança aqui Na tela de início Assim que você inicia o aplicativo Proteção de privacidade Do aplicativo Mail A proteção de privacidade Do aplicativo Mail Funcionará ao ocultar Seu endereço de IP E carregar o conteúdo remoto De forma privada Em segundo plano Mesmo quando você Não abre a mensagem Assim fica mais difícil Para os remetentes Acompanharem a sua atividade No aplicativo Mail Proteger a sua atividade No aplicativo Mail Ou não proteger a atividade No aplicativo Mail Eu coloquei aqui Para proteger a atividade No aplicativo Mail É lógico, né? Quando eu entrei a primeira vez No aplicativo do Apple Music Aqui no meu iPhone SE Apareceu isso daqui Áudio espacial No Apple Music Experimente uma nova dimensão sonora Dolby Atmos E descubra Hi-Res Lossless E áudio Lossless Sem custo adicional No FaceTime Foi a maior mudança Onde a Apple Deu o maior destaque No evento E como você pode ver Os menus mudaram, né? Antes ficava embaixo E agora fica em cima E os ícones também mudaram Os ícones de câmera O ícone de microfone Tudo mais Aqui no 15 Beta 1 Você pode colocar Efeitos no FaceTime Efeito de Memoji Efeito de cores Colocar tudo vermelho Ou igual desenho Ou alguma coisa assim Você também pode desenhar Alguma coisa, né? Algumas formas aí Setas, alguma coisa do tipo Seus exercícios Adesivo Jogos como o Crossroad E muito mais Com o FaceTime aberto Quando você vem aqui Na central de controle O modo do microfone Continua aberto E você pode colocar Espectro amplo Pra escutar o barulho em volta Isolamento de voz Ou padrão E também pode mexer Nos efeitos Colocar o efeito Vertical desativado Ou vertical ativado Está com um bug aqui Olha o barulho Que fica fazendo no FaceTime Aí você diz aí Nos comentários O que é esse barulho aqui? O que é esse barulho? Agora aqui no menu Do FaceTime Como você pode ver Também mudou Aqui no menu Agora você pode criar O FaceTime Links Você também pode chamar Um novo FaceTime Foi o que a gente fez agora E criando um link Você pode compartilhar O link Pra quem tem Windows Ou pra quem tem Android Não chega a ser um concorrente Para o WhatsApp Mas mudou bastante Quando você inicia Uma chamada Agora quando você coloca A pessoa no mudo Por exemplo Ele faz um somzinho Antes não fazia Antes não tinha som nenhum Eu esqueci de falar também Com o FaceTime Caso você esteja vendo Algum filme Alguma coisa assim Você pode compartilhar A sua tela Com outra pessoa E aí a pessoa Fica assistindo o filme Também do mesmo jeito Que você Quando você está Com o dormindo Ligado E chegam notificações Aparece assim Futuro E as notificações ali Enquanto em sono WhatsApp Spark E Facebook Foram os aplicativos Que tiveram notificações Então vai ficar Desse jeito aí Bom Agora vamos aqui Para o Safari E como vocês podem ver O Safari mudou muito Gente Aqui tem várias E várias mudanças Realmente Desde o fundo de tela Até onde fica Os favoritos Pra você modificar O fundo de tela Vamos aqui em editar É só chegar pra baixo E vir aqui em editar Aqui tem preferidos Visitas frequentes Compartilhamento com você Relatórios de privacidade Sugestões da Siri Lista de leitura E abas do iCloud Isso tudo aqui Fica aparecendo E ativar imagem de fundo Que você pode desativar Ou ativar também Pode colocar qualquer uma Dessas aqui Pré-definidas Ou clica aqui Que vai direto Para o álbum de fotos E você escolher uma foto ali Pra você colocar De fundo de tela Aí você pode escolher Qualquer coisa Qualquer foto Que você preferir Eu coloquei essa daqui Que é o mesmo papel de parede Que está aqui no meu iPhone A barra de pesquisa Que era aqui em cima Veio aqui pra baixo Então aqui é só você Encostar e digitar O site que você quer visitar Temos aqui agora O microfone Do lado da barra de pesquisa E a multitarefa De dentro do Safari Aliás no Safari Pra mobile também Você vai poder colocar extensões Aquelas que já tem no Mac Vai ter no Safari Para iPhone E para iPad também Aqui embaixo na barra de pesquisa Se você chegar pro lado Você pode ir pra última página Que você visitou No caso essa daqui E você pode ir mudando Entre elas Entre as páginas Desse jeito aqui Essas aqui estão abertas Abertas aqui na multitarefa Que fica desse jeito Eu fui entrar aqui na Globo.com E chegou essa notificação Aqui pra mim Retransmissão privada Está ativa O tráfego da sua rede E dos sites Está protegido Isso aí é do iCloud Plus E eu não sei por que Está demorando Em entrar no site da Globo.com Bom, então vamos aqui No Nando Beats Que está dando a notícia Que o Xiaomi chegou no Brasil Com o Snapdragon 888 Isso aqui é pra outro vídeo Mas tudo bem Se você quiser ativar Ou buscar aqui no meio Da página É só clicar em cima Assim Clicou aqui e foi E aí você digita O site que você quer ir Caso não Caso você esteja lendo a notícia Ela fica aqui escondida Aí você joga pra cima aqui E abre já o menu de busca Aqui embaixo Aí de novo É só você vir E digitar o site Que você quer ir Assim ficou bem mais clean O Safari Ficou bem melhor Eu quero testar isso aqui Pra Mac Eu quero ver isso aqui no Mac Vamos aqui no menu Aqui no menu Tem a opção de leitor Ler mais tarde Recarregar E compartilhar A opção de traduzir Também fica aqui agora Traduzir Tamanho do texto Relatório de privacidade Tudo fica nessa parte Aqui agora O que antes era dividido Entre ficar aqui em cima No Azinho aqui em cima E também no compartilhar Aqui embaixo Agora ficou tudo mais unificado O Safari teve uma grande mudança Realmente Uma grande mudança E eu gostei muito De como ficou o Safari Gostei Gente Com relação a bugs A bateria está drenando Com bastante rapidez Estou tendo drenagem de bateria Aqui no meu iPhone 12 mini Alguns aplicativos Estão fechando sozinho O Twitter por exemplo Aqui As vezes ele não abre Agora ele abriu direto E temos aqui Aquele bug De colocar Vários ícones juntos Tempo E assim você pode Preencher a tela inteira Mas isso aqui é um bug Isso aqui não tem utilidade nenhuma Não tem utilidade nenhuma O ícone do tempo Fica ali E você pode colocar vários Pode colocar para decorar Por exemplo Mas não faz sentido Nenhum fazer isso Então isso aqui é um bug Que muito provavelmente Já vai sair no próximo beta De todo jeito Eu estou gostando Do iOS 15 E para mim Realmente é uma atualização Muito legal Ainda bem que atualizou O iPhone SE E o iPhone 6S Todos eles vão poder atualizar Gente fora isso Você pode colocar também Uma pessoa de confiança Para ter as suas credenciais O seu e-mail E sua senha Do Apple ID Caso aconteça alguma coisa Com você Caso você faleça Essa pessoa vai conseguir Entrar no seu iPhone E não vai ficar Com o iPhone Ou iPad Inutilizado Você também pode colocar Uma pessoa de confiança Caso você perca A sua senha E essa pessoa Vai ter acesso A sua senha E vai recuperar O seu iPhone E te dar de volta E essas foram todas As mudanças Que eu achei No iOS 15 Gente Ficou um vídeo Bem grande Foi trabalhoso de fazer Agora vou evoluir O iPhone SE Para o iOS 15 Que o próximo vídeo É como sair Do iOS 15 Para o iOS 14.6 Se gostou do vídeo Deixe o like aí embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixe o comentário aí também Se você quiser Ative o sininho E até a próxima Valeu Fui Minha voz está acabando Acabou a voz E até a próxima